Oi pessoal, Rádio Quarentena, música 379, sabadão, bora curtir uma linda balada. O que o história vem, você sempre é待って, mas em sua mente o seu soro mostra, sim, traz. Não, eu não posso esquecer amanhã, quando eu lembro da você em meu soro, quando eu tinha você lá. E agora é só legal que eu deveria deixar você saber o que você deveria saber Eu não posso viver sem você Eu não posso viver, eu não posso viver mais Eu não posso viver sem você Eu não posso viver, eu não posso viver mais Não posso viver, eu não posso viver mais Eu não posso viver, eu não posso viver mais What you should know I can't live If living is without you I can't live I can't live anymore I can't live If living is without you I can't live I can't live anymore No, I can't live anymore Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Ótimo domingo. E até a próxima.